Diz quando canta sem voar, quando preso sabe não calar E lembra o sol que vem chegando Diz quem te ensina a não cair, quando o vento impede te seguir Quando o ninho cai no chão, quem te põe de pé, quem negou de fé Quem te ouve, quem te vê, me ensina a não cair Você canta mesmo na prisão